Mais uma vez no resto dessa Ana Júlia, nessas pequenas ruas que estão tudo bagunçada sem ter um trabalho nenhum do poder público e eu estou aqui junto com uma boa parte de gente aqui e vou até falar aqui com a Mariana que está revoltada com a rua dela aqui que não passa nem bicicleta Mariana, você também está indignada com esse tipo de tratamento não tratamento legal para vocês Sim, porque assim, se adoece alguma pessoa aqui nessa rua não tem como um carro entrar para uma ambulância nenhum tipo de carro entra aqui o nosso lixo é colocado aqui nessa outra rua que a mulher não está nem gostando porque está na frente da casa dela porque nem eu também gostaria que toda a pessoa da rua toda colocasse o lixo na frente da minha casa porque lixo fede, gente lixo é coisa nojenta aí a nossa rua não passa carro de lixo a gente quando sai, eu saio arrumada para a igreja quando eu saio na porta, já chujou meu sapato todo e a gente elegeu o prefeito porque a gente quer que ele trabalhe porque ele disse, não, mudar para quê? então eu quero ver, eu quero ver, entendeu? eu quero ver o trabalho dele, porque aqui a gente não está vendo os canos tudo estourados no meio da rua derramando água, descendo água o tempo todo se você quiser filmar, pode ficar à vontade que aqui eu não estou mentindo, entendeu? aqui, isso aqui é a revolta de um dos moradores aqui essas ruas, na verdade, os moradores aqui ficam chateados com os lixo que é colocado nas esquinas porque as ruas não dão condições do coletor de lixo passar e é por isso que eu estou aqui, essa tarde cobrando o seu prefeito municipal e o secretário de obras se vocês têm alguma coisa eu vou levar bem direto o assunto de você seu prefeito se tiver alguma coisa contra o vereador Caibim é o com Caibim mas não vai fazer com que esse povo daqui fique pagando uma conta que não deve eu até acredito que o senhor não tem nada contra mim que o que eu tive aqui nesse ano de 2017 foi cobrando realmente o que era direito do povo fazendo o papel de vereador que eu acho que o papel de vereador é esse é cobrar, fiscalizar, reivindicar o que é o direito do povo nós pagamos tanto imposto para estar com uma rua desse jeito aqui que nem bicicleta não passa senhor prefeito, vamos ter dó vamos ter calma tem um ano já